A roçadeira do Brasil! Vai! Se for sem bomba, topa qualquer parada Tem disposição pra gudir na madrugada Na balada ela só quer charla, quer viver sob ostentação Ela mexe, remexe, enlouquece os moleques que já tão na godezão Mas eu tenho o que ela quer, e foi tal de sob pressão Receba a lapada, danada, safada, desce até o chão Desce tomando lapada, sobe tomando lapada Desce tomando lapada, quica danada, quica danada Sobe tomando lapada, desce tomando lapada Gica danada, quica danada, desce tomando lapada Desce tomando lapada, sobe tomando lapada Desce tomando lapada, sobe tomando lapada Desce tomando lapada, quica danada, quica danada A culpa é de Joles Vigurto, eles também sabem fazer Já baixou a x-zap, tirou foto relada Agora vem comigo, dá um pio de sonata Não vê se você bomba, não paga qualquer parada Na balada ela só quer jalar, quer viver sob ostentação Ela mexe, remexe, enlouquece os moleques que já tão na contenção Mas eu tenho o que ela quer, e vou lidar onde estou com impressão Descendo até o chão Desce tomando lapada, sobe tomando lapada Desce tomando lapada, quica danada, quica danada Desce tomando lapada, sobe tomando lapada Desce tomando lapada, quica danada, quica danada Desce tomando lapada, sobe tomando lapada Desce tomando, quica danada, quica danada Sobe tomando lapada, desce tomando, quica danada 73-8841-0489 Produções Então vem com a rapaziada Tô envolvido numa história de amor Que o bicho pegou Pegou e confundiu Tô envolvido numa história muito louca Eu sou fã de um e tô pegando a outra Tô envolvido numa história de amor Que o bicho pegou Pegou e confundiu Tô envolvido numa história muito louca Eu sou fã de um e tô pegando a outra Elas são irmãs Olha que loucura Que bom que elas não sabem Que eu tô paquerando as duas Elas são irmãs Olha que loucura Que bom que elas não sabem Que eu tô paquerando as duas Ei Paulinha Ei Paulinha eu sou seu fã Eu gosto de você mas tô pegando a sua irmã Ei Paulinha Ei Paulinha eu sou seu fã Eu gosto de você mas tô pegando a sua irmã Eu vou ficar Ficar com as duas eu vou ficar Mulher não quer demais Quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Eu vou ficar, ficar com as duas, eu vou ficar Mulher não quer demais, quanto mais tem eu quero mais Alô meu parceiro Neto LX, conta essa história direita aí pra rapaziada, vai Tô envolvido numa história de amor Que o bicho pegou, pegou e confundiu Tô envolvido numa história muito louca Eu sou fã de um e tô pegando a outra Tô envolvido numa história de amor Que o bicho pegou, pegou e confundiu Tô envolvido numa história muito louca Eu sou fã de um e tô pegando a outra Elas são irmãs, olha que loucura Tem pouco elas não sabem que eu tô pra querendo as tuas Elas são irmãs, olha que loucura Tem pouco elas não sabem que eu tô pra querendo as tuas Ei Paulinha, ei Paulinha, eu sou seu fã Eu gosto de você, mas tô pegando a sua irmã Ei Paulinha, ei Paulinha, eu sou seu fã Gosto de você, mas tô pegando a sua irmã Eu vou ficar, ficar com as duas eu vou ficar Mulher não quer demais Eu vou ficar, ficar com as duas eu vou ficar Mulher não quer demais quanto mais tem A união faz o amor, seu irmão Tamo junto e misturado A rapaziada e Neto LX Valeu Neto, então vem com a rapaziada Alô Luizinho Bala, meu compositor estourado Quer saber como ela dança? Quer saber ela desce no chão? Quer saber onde tá meu whisky? Quer saber ela bebe chandão? Quer saber como ela dança? Quer saber ela vai no chão? Quer saber onde tá o whisky? Quer saber onde tá o chandão? Hoje é sexta-feira, encontro de paredão Onde as piranhas sobem e vão até o chão E hoje é sexta-feira, encontro de paredão Onde as piranhas sobem e vão até o chão E hoje é sexta-feira, encontro de paredão É onde as piranhas sobem e vai até o chão E hoje é sexta-feira, encontro de paredão Onde as piranhas sobem e vai até o chão Bichão do Cavaco, ponto net Ah, rapaziada Quer saber como ela desce? Quer saber ela vai no chão? Quer saber onde tá meu whisky? Quer saber onde tá o jodão? Quer saber como ela desce? Quer saber ela vai no chão? Quer saber onde tá meu whisky? Quer saber vai, vai E hoje é sexta-feira, encontro de paredão É onde as piranhas sobem e vai até o chão E hoje é sexta-feira, encontro de paredão É onde as piranhas sobem e vai até o chão Hoje é sexta-feira, encontro de paredão É onde as piranhas sobem e vai até o chão Hoje é sexta-feira, encontro de paredão É onde as piranhas sobem e vai até o chão Ela vai até o chão com esse solo maravilhoso Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela é da vitória olhando de lado Tão sem graça vendo presente o passado Conversando um assunto, ela já sabe qual é Se é o meu digo aviso, se ela quis ficar contigo Faça ela feliz, faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor O que você jurar pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que reparem no cabelo dela Foi duro, triste, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui doente, eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo presente o passado Conversando um assunto, ela já sabe qual é Esse é o meu digo aviso, se ela quis ficar contigo Faça ela feliz, faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que cê jura pra ela, que você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que reparem no cabelo dela Foi duro, triste, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, promete pra mim, o que cê jura pra ela, que você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que reparem no cabelo dela Foi duro, triste, mas fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Rapaziada falando de amor Esse grave vai empurrar o seu paredão, hein Recebo tudo com tudo, rapaziada Ferrar e sonho empurrando todos os paredões Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança? Que grave é esse loirinha que teu bumbum balança? Que grave é esse morininha que teu bumbum balança? Balança, balança O que faz tum, 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 tum e a menina dança O que faz tum, 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 tum e a menina dança O que faz tum, 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 tum e o bumbum balança O que faz tum, tum, tum e a menina dança O que faz tum, 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 tum e o bumbum balança O que faz tum, 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 tum e a menina dança O que faz tum, tum, tum e o bumbum balança A culpa é de João Alisson Maia e DJ Arthur E o comando é meu Tchupra do Sol Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança? Que grave é esse loirinha que teu bumbum balança? Que grave é esse morininha que teu bumbum balança? Balança, balança O que faz tum, tum, tum e a menina dança O que faz tum, tum e o bumbum balança O que faz tum, tum, tum e a menina dança O que faz tum, tum, tum e o bumbum balança Então vem com a rapaziada Ô novinha, senti a batida do meu paredão com grave Que eu entro com a bebida e você com a sacana Vai, 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 vai Ah rapaziada Bichão do cavaco.net Ô novinha, senti a batida do meu paredão com grave Que automaticamente a bunda mexe as pernas Abre, 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 abre A puta delas minhas pernas, abre Que que é isso, rapaz? A onda é árabe, tá ligado? Vem! Ô novinha, sente a batida do meu paredão com grave Eu entro com a bebida e você com a sacanagem Vai, 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 na sacanagem Na sacanagem vai, 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 vai Ô novinha, sente a batida do meu paredão com grave Que automaticamente a bunda tem minhas pernas Abre, 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 abre E eu comando a sacanagem vai Abre, 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 abre A bunda tem minhas pernas Vai, 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 vai Abre, abre, abre Abre a bunda tem minhas pernas Abre, 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 abre E eu comando a sacanagem Ah, rapaziada, tá ligado? Ô swing envolvente, rapaz Que swing envolvente Cansei da farra Tô precisando de uma namorada Receba, rapaziada E ripinho em p3 Eu tô precisando de uma namorada Que me dê amor Que me tira a farra Porque eu tô raparigueiro demais Onde eu tô passando a minha fama vem atrás Até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu não fico só com a mulher Diz que já tá na hora Que eu me consertar Porque se não Sozinho eu vou ficar Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é mesmo A festa tá vazia Eu já tô solteiro Ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega E amanhã pega de novo Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é mesmo A festa tá vazia Eu ainda tô solteiro Ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega E amanhã pega de novo Eu tô precisando de uma namorada Que me derrubou Que me tire da farra Eu tô raparigueiro demais E aonde eu tô passando A minha fama vem atrás Até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu não fico só com a mulher E se já tá na hora Que eu me consertar Porque se não Sozinho eu vou ficar Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é mesmo A festa tá vazia Eu ainda tô solteiro Ser solteiro é mais gostoso Tá solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega E amanhã pega de novo Tu tá ligado que é mentira Eu já tô é mesmo A festa tá vazia Eu ainda tô solteiro Ser solteiro é mais gostoso Da solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega E amanhã pega de novo CDB gravando tudo É nóis Se não deixa eu pegar o celular É porque tá mentindo Tá traindo Alguma coisa tem Se não deixa eu pegar o celular É porque tá devendo Me enganando De papo com outro alguém É parceiro Se ela tá com senha no celular É porque alguma coisa tem Pode confiscar, viu? Abre o olho, jovem Eu descobri a senha do seu celular Me magoou tudo o que eu vi Eu fui na sua página e no seu WhatsApp Vi suas mensagens todas Agora eu entendi Agora eu entendi O seu desespero Até do banheiro Levo o celular Desliga se eu tô do lado Diz que tá descarregador Que esqueceu da regador Se não deixa eu pegar o celular É porque tá mentindo Tá traindo Alguma coisa tem Se não deixa eu pegar o celular É porque tá devendo Me enganando De papo com outro alguém Se não deixa eu pegar o celular É porque tá mentindo Tá traindo Alguma coisa tem Se não deixa eu pegar o celular É porque tá devendo Me enganando De papo com outro alguém Eu descobri a senha do seu celular Me magoou tudo o que eu vi Eu fui na sua página e no seu WhatsApp Vi suas mensagens todas Agora eu entendi O seu desespero Até do banheiro Levo o celular Desliga se eu tô do lado Diz que tá descarregador Que esqueceu da regador Se não deixa eu pegar o celular É porque tá mentindo Tá traindo Alguma coisa tem Se não deixa eu pegar o celular É porque tá devendo Me enganando De papo com outro alguém Se não deixa eu pegar o celular É porque tá mentindo Tá traindo Alguma coisa tem Se não deixa eu pegar o celular É porque tá devendo Me enganando De papo com outro alguém Que mina é essa? Eu cheguei perto Só pra ver ela dançar Só pra ver ela dançar Vai que Kandi não para Vai que Kandi não para Vai que Kandi não para Vai quicando e não para Vai quicando e não para Ferrarissom, empurrando nos paredões Ah rapaziada, o suíque envolvente dos paredões Tá ligado não? É chão do cavarco.net Quem é essa? Quem é essa menina? Eu cheguei perto só pra ver ela dançar Eu cheguei perto só pra ver ela dançar Só pra ver ela dançar Só pra ver ela dançar Vai, 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 vai Vai que Cândido não para 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 Vai quicando e não para Ah, rapaziada! O bagulho é louco e a chapa é quente 739-9102-3346 839-9102-3346 839-9102-3346 Quero subir no paredão Só pra sentir o gosto e o poder das tentações Quero subir, quer subir no paredão Depois de tomar todas é o colo do patrão Quero subir, quer subir no paredão Só pra sentir o gosto e o poder das tentações Eu já cansei de ouvir tanta coisa de você Mas quando fica louca Só pra sentir prazer Então entende minha nave Sobe na minha Ferrari Que hoje eu tô botando todas pra você, bebê Vem que eu vou te dar Vem que eu vou gastar A noite é toda nossa e hoje tudo vai rolar Vem, vamos luchar Vem se balançar Aproveita, fica louco O paredão já vai rolar Quer subir, quer? Quer subir no paredão Depois que coma todas É o golo do padrão Quer subir no paredão Só pra sentir o gosto e o poder das tentações Quer subir, quer, quer subir no paredão Depois que toma todas É o golo do padrão Quer subir, quer, quer subir no paredão Só pra sentir o paredão Só pra sentir o gosto e o poder das tentações Minha namorada é a melhor do mundo Minha namorada é a melhor do mundo Ela gosta de mim e eu gosto dela Eu sou apaixonado e ela é apaixonada Ela não me perturba, não me incomoda em nada Ela não quer saber se eu chego de madrugada Ela não me pergunta, não ciúma, não diz nada Eu sei que ela me ama, ela é minha namorada Eu sou fiel a ela e agora eu vou casar Eu vou casar com a Fá A Fá é minha namorada E é, a Fá é minha namorada A Fá é minha namorada E é, a Fá é minha namorada Não existe namorada melhor do que ela A minha namorada é a fã A minha namorada é a melhor do mundo Ela gosta de mim e eu gosto dela Eu sou apaixonado e ela é apaixonada A minha namorada é a Fá A minha namorada é a melhor do mundo Ela gosta de mim e eu gosto dela Eu sou apaixonado e ela é apaixonada A minha namorada é a Fá A Fá é minha namorada A Fá é minha namorada A Fá é minha namorada É, a Fá é minha namorada Ela não me perturba, não me incomoda em nada Ela não quer saber se eu chego de madrugada Ela não me pergunta, não ciúma, não diz nada Eu sei que ela me ama, ela é minha namorada Eu sou fiel a ela e agora eu vou casar Eu vou casar com a Fá A Fá é minha namorada 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 E o número do sucesso é 73-9102-3346-8841-0489 Tio Produções A rapaziada vai te mostrar como é que se faz, delícia Que coisa louca, mulher Não mexe assim pra mim que eu fico maluquinho Bichão do Cavaco.net A novinha chegou Querendo meter dança A novinha chegou Querendo meter dança Quando ela chega no baile mexendo gostoso Você bomba o balança Quando ela chega no baile mexendo gostoso Você bomba o balança Balança, balança Balança e mete a dança Vai, vai, vai Olha a balança e mete a dança Vai, vai Olha a balança e mete a dança Balança, balança 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 A novinha chegou, querendo meter dança A novinha chegou, querendo meter dança Quando ela chega no baile mexendo gostoso, seu bombo balança Quando ela chega no baile mexendo gostoso, seu bombo balança Balança, balança, balança e mete a dança Eu tô todo arrepiado, rapaz Balança, balança, balança e mete a dança Balança, balão Vai, vai, vai Rapaziada! Que swing maravilhoso, delícia! Cadê as cachorras do baile? Eu quero ver o gritinho do baile todo, hein? Essa daqui é nossa, hein? No verão! Estourado! As cachorras dão de olho na minha ostentação Os cachorros dão de olho nas minas do patrão Eu não tô nem aí, vou juntar tudo do baile Vou me divertir, zoar no regalite Hoje eu vou bancar você Põe tudo na minha conta Cardão ilimitado e no meu bolso só a sonça Você diz que dinheiro não traz felicidade Então me dá o seu pra ver se é verdade Cachorra, cachorra Cachorro, cachorro Cachorro da cachorra E o meu baile vai cantar Oh cachorra, cachorra Cachorro, cachorro Cachorra, cachorra Cachorro, cachorro Cachorra, cachorra E o meu baile vai cantar Cachorra, cachorra E o meu baile vai cantar As cachorras são de olho na minha ostentação Os cachorros são de olho nas minas do patrão Eu não tô nem aí, vou juntar tudo no baile Vou me divertir, no ar não prega, mas de hoje eu vou bancar você Põe tudo na minha conta, cartão ilimitado e no meu bolso só as onças Você diz que dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu Cachorra, cachorra, cachorro, cachorro, cachorra, cachorra E o meu baile vai cantar Cachorro, cachorro, cachorra, cachorra E o meu baile vai cantar Cachorro, cachorro, cachorra, cachorra E o meu baile vai cantar Cadê as cachorras do baile? Estourado Agora o comando é todo meu em Santiago Essa menina louca tá ganhando meu respeito Dançando desse jeito já subiu no meu conceito Mas elas se derretem, ficam animadas Quando eu abro a mala e o meu gravão bate na cara Aí geral no poço desce com o mundo no chão Eu disse desce, desce com o bumbum daquele jeito Sobe, sobe com o bumbum balança os peitos Desce, desce com o bumbum daquele jeito Eu disse desce, desce com o bumbum daquele jeito Sobe, sobe com o bumbum balança os peitos Desce, desce com o bumbum daquele jeito Ah, o comando é todo meu em Santiago Então vem com a rapaziada Vem comigo assim, ó Essa menina louca tá ganhando meu respeito Dançando desse jeito já subiu no meu conceito Mas elas se derretem, ficam animadas Quando eu abro a mala e o meu gravão bate na cara Aí geral no poço desce com o bumbum no chão Eu disse desce, desce com o bumbum daquele jeito Sobe, sobe com o bumbum balança os peitos Desce, desce com o bumbum daquele jeito Ah, o comando é todo meu em Santiago Eu disse desce, desce com o bumbum daquele jeito Sobe, sobe com o bumbum balança os peitos Desce, desce com o bumbum daquele jeito E o telefone pra contato é 73-9102-3346-8841-0489 Tio Produções O Grame tá batendo A galera tá mexendo Todo mundo tá dançando Aqui é o som do paredão O Grame tá batendo Todo mundo tá mexendo Agora solte o som Empina no paredão Mexa a bundinha, vai a teu chão Mexa a bundinha, vai a teu chão Empina no paredão Mexa a bundinha, vai a teu chão Mexa a bundinha, vai a teu chão Vá! Mexa a bundinha, vai até o chão Mexa a bundinha, vai até o chão Mexa a bundinha, vai até o chão Empina, vai, 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 vai Ah, rapaziada! O swing mais gostoso do Brasil E aí, filha Empina no meu palidão gostosa Leandro Mob vai te mostrar O grave tá batendo A galera tá descendo Todo mundo tá dançando Aqui é o som do palidão O grave tá batendo Todo mundo tá descendo Agora solte o som Empina no palidão Mexa a bundinha, vai até o chão Mexa a bundinha, vai até o chão Mexa a bundinha, vai até o chão Empina no palidão Mexa a bundinha, vai até o chão Mexa a bundinha, vai até o chão Empina no palidão Mecha a bundinha, vai até o chão Empina no paredão Mecha a bundinha, vai até o chão Empina no paredão Mecha a bundinha, vai até o chão Mecha a bundinha, vai até o chão Mecha a bundinha, vai até o chão Bichão do Cavarco.net O Pipoco Nacional, rapaz! Ô meu nome é Léo do Bovi, tá ligado? Ah, rapaziada! Haja mais produções!